Olá, eu sou Cleisiane Quintino e hoje recebo o professor Roberto Menezes do Instituto de Relações Internacionais da UNB para conversarmos sobre as manifestações em diversos países da América Latina. Olá, professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, eu que agradeço. Professor, aumento do preço da passagem no transporte público no Chile, impasse eleitoral na Bolívia, medidas econômicas e reforma trabalhista no Equador, dissolução do Congresso no Peru, a América Latina está em convulsão social e as causas são específicas de cada lugar. Mas o que é que está na base de cada uma dessas manifestações para a gente entender o que está acontecendo na América Latina? Eu diria que na base dessas manifestações está a questão da desigualdade. E um segundo ponto é exatamente o tipo de democracia que nós temos. No caso chileno, a Constituição que está em vigor é a Constituição de 1980, ainda do ditador, do genocida, Augusto Pinochet, que praticamente retirou, ou melhor, não deixou nenhum direito social inscrito na Constituição. No Chile, a segunda despesa das famílias é o transporte. O Chile tem preços de Nova York, digamos assim, e salários chilenos, salários muito baixos e desse salário tem que sair tudo. E, portanto, no caso chileno, a democracia, a população na rua, já não é de hoje que a população tem se manifestado no Chile. Há alguns anos, dois, três anos, tivemos uma manifestação chamada Os Pinguins, que era exatamente pelo direito à universidade pública, à educação pública como um todo. Então, o caso oposto é o caso boliviano, que saiu de uma situação de 70% da população que estava na exclusão e o Chile, melhor, a Bolívia chegou a ter 48% da população na indigência, de acordo com os dados da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina, e conseguiu, em 10 anos, reduzir a metade. Então, vinha tendo avanços na Bolívia, sobretudo com inclusão política, inclusão social, embora em que pese também que a Bolívia segue sendo um país pobre. Mas, pela primeira vez, tinha eleito, em 2005, que assumiu em 2006, o começo de janeiro de 2006, um presidente de origem indígena, sendo que a Bolívia é um dos países que mais apresentou instabilidade política entre 1950 e 1990 na região. Muitos golpes militares, dezenas de golpes militares. Então, a Bolívia vinha conhecendo, nesses últimos 12, 13 anos, de fato, uma estabilização no seu cenário político e na sociedade. O fato é que o presidente Júlio Morales, ao insistir erroneamente num quarto mandato, acabou precipitando um golpe de Estado contra ele, que agora se encontra exilado no México. O presidente chileno está por um fio, porque ele já cedeu uma das principais pautas dos manifestantes, que é exatamente uma nova constituinte. Então, mas a situação, tanto na Bolívia quanto no Chile, elas seguem ainda a população na rua e certamente ainda esses países vão ser sacudidos durante um tempo, que não é apenas um anúncio dessas medidas, eleições na Bolívia e nova constituinte no Chile, que tendem a arrefecer os ânimos. O que é interessante observar é que essas manifestações, esses movimentos, eles começam reivindicando uma causa específica, mas aí uma vez na rua essa pauta se amplia, a gente nem sabe mais qual que é a pauta e aí fica difícil a negociação com o governo, por exemplo, porque não tem o que negociar especificamente e nem tem líderes, né? São manifestações como a que a gente viveu aqui no Brasil. As pessoas vão para as ruas e com a pauta gigante, sem líderes, sem partidos. Qual o problema disso também, né? Tem um problema, é legítimo as pessoas irem para as ruas, né? Manifestar, colocar os problemas que os países estão dando para essas populações, mas e aí, né? Como é que fica o depois, né? A questão é que na América Latina, entre 1945 e 1989, nós tivemos praticamente em todos os países ditaduras militares, em períodos diferentes, né? Em alguns momentos, até entre 1964 e 1985, um conjunto maior de países estavam sob ditaduras, né? Só na América Latina, nesse período, apenas dois países não tiveram ditadura. O México, que tinha uma situação de praticamente um partido único, e a Venezuela. E o que ocorre é que, desde os anos 80, no caso do Brasil, 85 mais especificamente, nós estamos trabalhando para reconstruir as nossas democracias. E as democracias, claro, elas não são concebidas de maneira apenas formal, que seria o direito de ir e vir, votar, o direito da inviabilidade do seu lar e assim por diante, mas a democracia é, sobretudo, o direito a ter direitos. E a democracia é conflito. Conflito no sentido de que precisa se manifestar no espaço público, as visões de mundo que são divergentes, o debate sobre qual projeto de nação nós temos e assim por diante. Então, a democracia, ela está permanentemente em construção. Daí essa ideia de que a democracia é um gradiente. A gente tende a adjetivar democracia participativa, democracia deliberativa e assim por diante. O fato é que essas democracias, elas são cada vez mais autocracias. Então, elas estão cada vez mais distantes, digamos, dos seus representados, que é um outro tema que a ciência política, sobretudo, a sociologia política, tem debatido já há mais de uma década, pelo menos, que é a questão do distanciamento entre representantes e representados. Então, como você bem mencionou, em junho de 2013, no Brasil, no contexto da realização da Copa das Confederações, que precedia, depois, no ano seguinte, a realização da Copa do Mundo, a população, no Brasil, várias, digamos, vertentes de movimentos sociais, outros surgiram naquela ocasião, para manifestar no espaço público exatamente essa impermeabilidade do Estado. Daí tinha eslogans como queremos o hospital padrão FIFA, educação padrão FIFA, assim por diante. Começou, como você bem colocou na sua questão, com uma manifestação em torno do passe livre, do Registro da Passagem, em São Paulo, em outras cidades, mas, de fato, boa parte dessa energia política, que foi para as ruas, acabou sendo capturada por uma agenda da direita radical. Então, aí, às vezes, coloco, está vendo? A manifestação nos empurrou para o cenário de hoje. Mas a questão é que o Brasil sempre foi um país conservador. Então, nós estamos reconstruindo a nossa democracia, nós temos uma tarefa inconclusa no Brasil, e quando eles colocam a questão do funcionamento das instituições, é importante ver que, acima de tudo, a população tem que usufruir da riqueza, do bem-estar que o país gera. Esse cenário que o senhor apontou, de que as manifestações nos empurraram para um cenário não tão favorável hoje. E isso não fica só no Brasil, em outros países do mundo, no caso da Primavera Árabe, também, a situação, a gente pode até colocar que ficou pior, depois das manifestações. No caso da Primavera Árabe, ela começou quando um vendedor, que a gente iria no Brasil, ambulante, estava sendo achacado por policiais ou fiscais, e teve um caso de imolação, a pessoa se queimou em praça pública, e aquilo despertou uma fúria da população. Mas também, eu não compararia tão direto, porque alguns desses países, não só, por exemplo, o caso do Egito, era uma ditadura desde 1982, de tudo no Mubarak. E depois, foi um presidente que foi eleito, e esse presidente acabou sendo deposto por militares, então, levou no Egito, uma convulsão política, social, intensa, e que acabou com a derrubada do presidente, um outro golpe de Estado, e depois ele foi preso, e acabou morrendo na prisão, praticamente, presidente. E nos outros países, nós tivemos casos que levou ao caos social. No caso da Líbia, por exemplo, quando se juntou com o ataque dos Estados Unidos, mas no conjunto dos países da região, o que nós temos, infelizmente, são autocracias mesmo. Algumas são monarquias, outras, enfim, monarquia com militarismo, e assim por diante. No caso da América Latina, ou seja, lá a luta pela democracia segue, mas segue também, e tem uma repressão muito intensa. Mas eles têm seguido firme, enfim, na busca de conquistas sociais, conquistas, digamos, de cidadania, da cidadania. E na América Latina, sobretudo na América do Sul, o que nós temos tido é, claro, não é de hoje, a entrada do dinheiro, pesadamente, no jogo eleitoral. Então, isso também desequilibra o jogo eleitoral, e por isso é uma plutocracia. Nós estamos vendo cada vez mais bilionários, como é o caso do Sebastião Pinheira, que é a segunda vez, ele é um dos sete homens mais ricos do Chile, ele é proprietário de empresas como a Latam, de boa parte da Latam, é proprietário de um conjunto de times de futebol chileno, e assim por diante. Ele é um plutocrata. Então, e a política cada vez mais tem sido colonizada, não só pelo dinheiro, mas também agora com a presença desses plutocratas. Subordinadas empresas ao capital mesmo, né? Exato. Então, você tem um jogo político que acaba afastando a população, né? E ao mesmo tempo prioriza o interesse, sobretudo, do grande capital, seja ele do país ou internacional. Professor, e essa efervescência na América Latina, ela intensifica a disputa entre esquerda e direita? A gente pode aí colocar como exemplo também a Argentina, que experimenta um governo mais de direita nos últimos anos, e agora há uma retomada de um governo de centro-esquerda, né? Isso indica alguma coisa para o cenário do continente? O caso da Argentina, pós-redemocratização, se a gente pegar a partir de 89, quando foi eleito o Carlos Menem, ficou dois mandatos de cinco anos, de 1989 até 1999, e ele colocou, assim como no Chile, uma agenda neoliberal radical na Argentina. E num primeiro momento teve muito apoio da classe média, porque o dinheiro ficou um para um, né? Ou seja, um peso, um dólar, podia abrir conta nos bancos em dólar ou em peso, permanecer em peso, deu essa possibilidade. Então, portanto, a classe média foi a grande beneficiada no primeiro momento, mas ao custo de um forte endividamento do Estado. E o que nós tivemos já no final do segundo governo Menem, o país já começou a descer a ladeira, digamos, a ir para a bancarrota. E o presidente seguinte, o Fernando de la Rua, acabou nem concluindo o seu mandato, e desde dezembro de 2001, a Argentina vive uma debaqueia econômica, e um curto período que ela conseguiu se estabilizar foi exatamente no governo Kirchner, a partir de 2003, quando o governo Kirchner renegociou a dívida externa, também desagradando uma parte dos credores argentinos. Enfim, e o que ocorreu desde então é que essa instabilidade, uma espécie de montanha russa que vive a Argentina. E a Argentina elegeu, então, o Macri, que concluiu seu mandato nos próximos dias, agora, na primeira semana de dezembro de 2019, e que, portanto, veio com uma promessa de que ele iria restituir parte do padrão de vida pré-1999, digamos assim, que, entre aspas, o neoliberalismo teria conquistado, digamos assim, ou teria entrega aos eleitores e, de maneira geral, a população. Mas o que nós vimos foi o aprofundamento do neoliberalismo, a inflação disparou, o desemprego disparou, o endividamento do país aumentou, as reservas baixaram muito. E, portanto, como o Macri é um desses protocatas, milionários também, de uma família muito rica na Argentina, que veio com essa ideia de um gerenciamento, ou seja, essa ideia de ser um gerente, um gerente que não ganha mais os políticos, aparecem outsiders como no Brasil, embora o atual presidente do Brasil não tenha nada de outsider, porque o mandato político, para ele, sempre foi uma espécie de uma empresa, começou com uma microempresa e depois se tornou uma empresa média, porque mostra as ramificações de como utilizar os mandatos exatamente para você fazer patrimônio e ao mesmo tempo para ir cada vez mais ampliando os seus familiares no jogo político. Professor, e tem gente dizendo que o Brasil está na fila dessa América Latina rebelde, que pode ser que a gente venha a experimentar também novas manifestações. Como que o senhor avalia esse futuro cenário, possível cenário? A democracia no Brasil, desde 1985, ela tem sido um dos seus lados mais que demonstram mais vivacidade é exatamente os movimentos sociais. Nós temos movimentos sociais no campo, o mais conhecido deles, pela opinião pública, é o MST, o Movimento Sem Terra, mas existem mais de 70 movimentos que lutam por terra no Brasil. Nas cidades, nós temos movimentos de trabalhadores em torno da moradia, o Movimento de Sem Tetos, em São Paulo e em outras partes, aqui em Brasília também. Como nós temos o Movimento Estudantil, o Movimento dos Trabalhadores, organizado em seus sindicatos, e assim por diante. E vão surgindo também outros movimentos em torno da questão ambiental, a luta dos povos indígenas. Então, o Brasil, desde 1985, ele foi estruturando, digamos, a luta social, tem sido, pós-concrito de 88, conhecer um espaço de protagonismo fundamental, sobretudo nos anos 90. Mas, o que nós temos é um ataque a organizações sociais no Brasil, através, por exemplo, de reforma trabalhista, que vai debilitando os sindicatos também, com desrespeito até à representatividade, que o atual presidente vem aprofundando essa reforma trabalhista. Metade dos trabalhadores hoje no Brasil estão na informalidade, de acordo com o IBGE. Então, o que tem é uma pulverização, digamos, das representações dos trabalhadores e demais movimentos no país, ou categorias laborais. E o que nós temos é que, no Brasil, de fato, ainda não tivemos nenhum grande movimento, desde o governo Temer, infelizmente. e nós perdemos muitos direitos, porque a Constituição de 88 está sob forte ataque e vem havendo uma desconstitucionalização dos direitos. Então, isso certamente tem levado a inquietações em diversos setores da sociedade e que, enfim, pode, sim, vir a resultar, e de maneira saudável mesmo, num conflito na arena pública, no espaço público, para colocar sua agenda e, inclusive, negociar com os atores políticos que são legítimos. São muitas perguntas para fazer, mas já me encaminhando para o final, eu queria fazer mais uma pergunta mais relacionada aos Estados Unidos. O que é que os Estados Unidos tem a ver também com o que acontece aqui na América Latina? O senhor está pesquisando recentemente a política comercial dos Estados Unidos que está mudando desde a eleição do Trump. O que é que a gente pode relacionar entre Estados Unidos e América Latina? Os Estados Unidos sempre tiveram, enfim, ao longo do século XX, uma hegemonia sobre a América Latina. E o período, exatamente, dos governos chamados de giro à esquerda, dos governos progressistas, foi um momento em que, a partir dos anos 2000, isso arrefeceu um pouco, porque esses governos procuraram, em linha geral, ter mais autonomia nas suas políticas externas em relação aos Estados Unidos. Mas eles nunca descuidaram dos Estados Unidos porque os Estados Unidos, claro, como segue sendo o seu poder global, os Estados Unidos seguem tendo interesse praticamente em todo o mundo, para dizer assim de maneira geral. E na América Latina, nós tivemos, em 2005, o fracasso da ALCA, um fracasso temporário, digamos assim, da área de livre comércio das Américas, que diz respeito diretamente à questão do tema da política comercial. Só que os Estados Unidos, desde então, ele vem enfrentando uma concorrência de outras partes do mundo, como, por exemplo, a China. Então, os Estados Unidos, depois da crise de 2008, que debilitou, sobretudo, parte das economias do norte, entre as quais o epicentro da crise foi no próprio Estados Unidos, ele vem reorientando a sua política comercial. E o Obama criou, ou seja, se engajou, não foi criado pelos Estados Unidos, melhor dizendo, se engajou na chamada parceria transpacífica, que queria exatamente aumentar a presença dos Estados Unidos na Ásia. E que o Trump, um dos seus primeiros atos no governo foi exatamente retirar os Estados Unidos da parceria transpacífica. E os Estados Unidos intensificou a busca por acordos bilaterais. E mais recentemente é o caso do 5G, da internet 5G, que é uma empresa chinesa chamada Huawei, e que ela tem uma tecnologia que está à frente das empresas americanas e que o governo Trump tem trabalhado, sobretudo, com o governo brasileiro, mas também com os demais governos da região para não aderirem à tecnologia, o padrão 5G e, portanto, fortalecer a presença econômica e comercial da China na América Latina. E os Estados Unidos têm feito todos os movimentos, inclusive, é claro, no caso do golpe da Bolívia, como tem sido noticiado, os Estados Unidos têm as suas digitais lá, como teve em outros golpes na América Latina desde a Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos não viraram, digamos assim, um país na sua política externa que venha tratar a América Latina com, digamos, com o devido respeito que os países merecem e com isso respeitando a sua soberania, a sua autodeterminação dos povos. Então, os Estados Unidos têm, através ou do Estado americano ou através de think tanks ou através de fundações como a Fundação Atlas que promove uma agenda libertariana, não é liberal, é libertariana e que tem financiado vários desses movimentos na América Latina, think tanks e também movimentos entre aspas sociais, né, em que promovem uma agenda que leve as ideias libertarianas, né, serem exitosas nas urnas e também no seio da sociedade difundindo essas, enfim, essas concepções, enfim, acerca de um livre mercado laissez-faire, um livre mercado autorregulável, assim por diante e, entre outras, né, e a ideia de que o Estado é cada vez mais mais problema do que a solução, né, e com isso essa fundação como outras tem uma agenda que é uma agenda de direita radical e que tem financiado movimentos, né, exatamente para desestabilizar ou movimentos para conseguir convencer, digamos, parte da população e elas têm sido exitosas, é preciso reconhecer isso, é isso que vem sendo o rótulo chamado uma nova direita, né, uma direita que é baseada no conservadorismo religioso, uma direita que é baseada numa agenda que eleva a desigualdade social, a desigualdade econômica, mas que tem conseguido conversar, como nós temos visto em alguns países, sobretudo no Brasil, tem conseguido convencer parte da população. Muito obrigada, professor, por nos ajudar a tentar aqui entender um pouco do que está acontecendo na América Latina. Eu que agradeço a você e aos telespectadores. Nós ficamos por aqui, mas você pode continuar ligado em nossa programação. e aos telespectadores. 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 A CIDADE NO BRASIL